Música Eleições no IFRN É dado mais um passo ao processo histórico do Instituto Que vai eleger pela primeira vez O reitor e diretores gerais por todo o Estado Na edição de hoje você vai saber quais são os candidatos Que vão concorrer aos cargos E ainda, campanha de educação ambiental promovida pelo IFRN Em parceria com o IDEMA Pretende conscientizar 10 mil pessoas na alta estação Os cuidados são com relação à qualidade das águas do nosso litoral Nova diretoria do Grêmio Estudantil do Campus Natal Central Toma posse e já começa a executar as propostas de campanha E ainda, como se desfazer de equipamentos eletrônicos que já não funcionam Os alunos do Campus de Parnamirim desenvolvem um projeto para solucionar o problema E você vai conhecer a Copa Barrote de Futsal Uma homenagem ao Nilson Pinto, professor de Educação Física do Instituto Agora, no IFRN em Pauta Música Olá, o IFRN passa por um processo histórico Acontecerá a primeira eleição para reitor e diretores gerais do Instituto O processo eleitoral foi deflagrado no dia 11 de janeiro Com o início do registro das candidaturas A homologação dos candidatos foi deferida na última segunda-feira, dia 16 Para o cargo de reitor, o professor Belchior de Oliveira Rocha é candidato único Também são candidatos únicos aos cargos de diretores gerais Os professores Marcos Antônio de Oliveira no Campus Apodi Calbi Ferreira de Souza Júnior no Campus Caicó Radir Dias de Medeiros no Campus Currais Novos Sônia Cristina Ferreira Maia no Campus João Câmara Lisnando Fernandes da Costa no Campus Macau Jailton Barbosa dos Santos no Campus Mossoró Antônia Francimar da Silva no Campus Pau dos Ferros Erivan Salles do Amaral no Campus Santa Cruz E Valdemberg Magno do Nascimento Pessoa no Campus Natal Zona Norte Já no Campus Natal Cidade Alta disputam a direção-geral Os professores Marcel Lúcio Matias Ribeiro e Lerson Fernando dos Santos Maia No Campus Ipanguaçu também disputam os professores Evandro Firmino de Souza e Júlio Justino de Araújo No Campus Natal Central, a disputa é entre os professores Willis Abel Farcá Tabosa e José Arnóbio de Araújo Filho A campanha vai durar até o dia 31 e a votação ocorrerá no dia 1º de fevereiro O resultado final das eleições será divulgado no dia 6 de fevereiro É hora dos novos alunos do IFRN se prepararem para as matrículas Os aprovados do processo seletivo do técnico de nível médio integrado Devem ficar atentos aos prazos Quem traz todos os detalhes é a repórter Denise Cosentino A Pró-Reitoria de Ensino divulgou na última semana o resultado final do processo seletivo Para os cursos médio integrados Os alunos deverão comparecer entre os dias 26 e 27 de janeiro Nas diretorias acadêmicas de cada curso Quem nos dará mais detalhes é o professor José Everaldo Pereira Coordenador de Acesso de Sente Professor, quantas vagas serão destinadas E quais as documentações que os alunos deverão trazer? Bem, se nós contarmos o Proitec e esse exame integrado Que agora nós divulgamos o resultado Nós temos em torno de 2.200 vagas de ingresso Para esses alunos que vão estar fazendo matrícula no dia 26 e 27 do integrado E do Proitec nos dias 25 a 27 Eles deverão trazer duas fotos 3x4 Cópia e original de carteira de identidade Certidão de nascimento Certidão de conclusão do ensino fundamental Histórico escolar do ensino fundamental CPF E título de leitor e certificado de alinistamento militar No caso dos maiores de 18 anos E queria aproveitar e dar os parabéns a todos os aprovados em nome do Instituto Ok, obrigada professor José Everaldo Pereira Então mais informações vocês encontrarão no portal do IFRN O endereço vocês já sabem é o www.ifrn.edu.br Denise Cosentino para o IFRN em pauta Obrigado Denise E no verão muita gente vai às praias para aproveitar nosso belo e extenso litoral Mas é preciso estar atento para a qualidade das águas que servem para tanta diversão O IFRN em parceria com o IDEMA Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte Realiza há 11 anos o programa Água Azul Que monitora e alerta a população com o estudo de balneabilidade das praias do estado É alta estação e as praias ficam assim, lotadas Entre tanta gente aproveitando o sol e o mar Está a pequena Maria Eduarda de 9 anos Para ela dá para se divertir muito com esse calorzão Gosto de brincar e tomar banho nas ondas E Maria Eduarda já começa a adquirir a consciência ambiental Que ainda falta para muita gente grande Se tivesse suja a água da praia você tomaria banho? Não E quem é que vai tirar a razão de Maria Eduarda? Todo mundo quer tomar banho numa praia com águas limpas Portanto, ver essa placa aí Indicando que a praia está própria para banho é tranquilizante O resultado, própria ou imprópria É dado através do projeto Balneabilidade das Praias do Rio Grande do Norte Desenvolvido nos laboratórios do IFRN O programa Estudo da Balneabilidade das Praias É uma parceria entre o IDEMA e o IFRN Onde o IFRN fica responsável por realizar a análise das águas Durante a campanha de educação ambiental Que começou no primeiro final de semana de janeiro E vai até o final de fevereiro As equipes formadas por alunos do IFRN Abordam os banhistas e alertam para a importância da qualidade da água Explicam os procedimentos de análise laboratorial E dão orientações a respeito da preservação do meio ambiente no litoral A campanha pretende atingir 10 mil pessoas nos seis finais de semana Em 13 praias da região metropolitana e em todo o estado O estudo tem apontado que as águas estão próprias para banho Deixando banhistas, turistas e natalenses despreocupados Esse trabalho é importantíssimo para o município de Natal e para todos os municípios costeiros A limpeza das águas realmente atrai muito mais turistas quando está limpo do que quando está sujo Está aprovado então o projeto? Está aprovado, está aprovado sim Pois é, e gente de toda parte também aprova o programa Água Azul A família Gazem, que veio do Rio de Janeiro para aproveitar as férias em Natal Se manteve atenta à campanha A gente chegou ontem aqui A primeira praia que a gente veio foi essa aqui É uma praia muito bonita, água morninha, diferente do rio E a gente certamente se preocupa sim com a limpeza da praia Que está diretamente ligada à saúde Ponto para a equipe de alunos do IFRN Que trabalha durante todo o ano na análise das águas das praias O projeto é muito importante na divulgação da questão da vulnerabilidade E até para as pessoas se conscientizarem da importância de manter a praia limpa E também da ciência que elas têm em relação aos recursos hídricos e a poluição das praias Para mim, enquanto professor, é muito satisfatório saber que esse projeto envolve Nessa campanha de educação ambiental 24 bolsistas Então realmente é muito importante para eles Até como uma forma de experiência prática aplicada daquilo que eles veem em sala de aula E para acompanhar os resultados do estudo de balneabilidade das praias do nosso estado Basta acessar o site www.programaaguaazul.rn.gov.br Historicamente, o movimento estudantil sempre esteve aliado a grandes lutas Que se desenrolaram no Brasil Organizados, os estudantes se posicionaram, defenderam os direitos da nossa sociedade E ajudaram a construir um país melhor Foi com essa motivação que a nova diretoria do Grêmio Estudantil do Campus Natal Central Tomou posse na quarta-feira da semana passada Para também fazer parte dessa história A tradição democrática do Grêmio Estudantil de Jaume Maranhão É uma herança cultivada por várias gerações de alunos Que tornaram essa entidade bastante representativa no dia a dia da instituição Passados os 26 anos de sua fundação Os desafios de quem hoje se prepara para assumir a tarefa de direção do Grêmio ainda são muitos No entanto, nos novos membros sobra determinação Para fortalecer cada vez mais o movimento estudantil O Grêmio Estudantil de Jaume Maranhão é uma entidade muito importante Tanto no Campus Central, como no Instituto Federal, como em Natal É um Grêmio que sempre foi atuante Sempre lutou pelas reivindicações dos nossos estudantes Tanto a nível interno do nosso campus Como a nível da política estudantil Considerando as políticas públicas As políticas de passe estudantil As políticas que realmente interessam aos estudantes Representar os interesses dos alunos do IFRN E colaborar com ações que fortaleçam o ambiente escolar É o que promete a chapa Novos Tempos Que tomou posse da nova gestão do Grêmio Estudantil de Jaume Maranhão Aqui no Campus Natal Central A gente vai fazer uma coisa mais interna Programamos eventos aqui no IFRN Bem grandiosos, que todo mundo vai participar Que vai ser bem legal A eleição, realizada em 13 de dezembro Deu vitória à chapa 2 com diferença de 194 votos Apesar de tudo, para José Rolfran Presidente da chapa vencedora A luta está apenas começando Nossa gestão surge com a proposta completamente diferente Das que já foram vistas A gente está tentando centrar a nossa política No sistema interno da escola Tentando aproximar mais o estudante do Grêmio A nova gestão do Grêmio Que conta com a participação de alunos Do ensino médio, técnico, integrado e subsequente Pretende colocar em prática suas propostas Já no começo do semestre Então fique ligado, pois novidades vêm por aí A gente já vai realizar algumas atividades Provavelmente na próxima semana Estaremos realizando já no dia 20 A abertura do projeto Café com Cultura Em parceria com o CA de Recursos Naturais Fora isso, a gente está programando outras atividades Para durante o bimestre a gente realizar E no próximo bloco Um balanço sobre todas as mudanças Que aconteceram no quadro de servidores do IFRN em 2011 E ainda, os avanços da tecnologia trazem um grande problema O que fazer com os aparelhos eletrônicos Que já não funcionam mais? Alunos do Campus Parnamirim desenvolvem projeto Para solucionar o problema Em um minuto Uma das Negras E que ver com o espaço Ou aquilo ? E que ver com雇